Novo membro do canal, Bruno Vieira. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos os membros. Obrigado a todo mundo que apoia o Farol da Liberdade. Esses recursos são importantes para a gente manter a estrutura do Farol. A gente tem pessoas que trabalham no Farol para manter a estrutura. Não é uma estrutura cara, mas a gente precisa desse apoio. Obrigado. Quem quiser apoiar financeiramente pode fazer Pix, pode fazer o Superchat. Quem não puder apoiar financeiramente, pode distribuir as ideias, ser um pescador de homens e convencer as pessoas uma a uma, levar adiante as mensagens. Quem quiser fazer um material, brinde, brinde, é sempre bem-vindo, material, banner, vídeo, música. Quem for advogado, nós aceitamos, sim, o apoio de advogados, porque a gente processa muito. A gente entra muito na justiça. A gente se defende e a gente também ataca. então, advogado, quem puder ajudar, também, para isso a gente tem que ter recursos para pagar as custas, enfim, podendo ajudar, eu agradeço bastante, nunca tirei um centavo do farol para mim, nunca saiu um real do farol para a minha conta na pessoa física. Queria deixar isso bem claro. 100% do dinheiro aqui desse canal sempre foi para o farol. Nunca foi para a minha conta pessoal, nunca. E o farol, antes disso, sempre foi, o dinheiro dele sempre foi oriundo de contribuições feitas por mim, basicamente, por mim e pelo meu irmão, principalmente por mim. Ok? Ok. Renato Três Oitão, Pedro colocou aqui, o Renato Três Oitão, a gente já tentou entrar em contato várias vezes para fazer outro, não quer, não quer, não responde. Eu entendo, não vou falar que eu respeito, eu entendo, eu entendo. Nesse momento, é muito tiro, é muito tiro, é um martírio muito grande estar com a gente, não é para todo mundo. Estar com a gente nesse momento, não é para todo mundo. Vamos lá? Rodrigo, boa noite pessoal, direto de Lisboa, um abraço aí cara, segura a peruca. João Montreal, boa noite amigos, Montreal na escuta. Uma boa noite aí para você de Montreal. Denilson Gonçalves, boa noite professor Weintraub, amigos do chat, Corumbá, adoro Mato Grosso, adoro Corumbá, cara, adoro essa cidade, cara, é muito, é onírico. Fábio Pugliese, fala Fábio, obrigado cara, obrigado, está sempre aí também, boa noite a todos, Deus proverá sempre, Deus não permitirá um mal, um mal se dê, deste mal, ele não pudesse colher um bem maior. Avante Abraão, obrigado Fabio, brigadão. Rafael Assinésio, festejando as previsões da Cigana Von Traub, como a boa Ipioca, direto, Maranguape, terra de Chico Anísio, Ceará, eu adoro o Ceará, minha família, uma parte dela é do Ceará, lá do interior do Ceará. Tô morrendo Ipioca, hein, caramba. Eu não gosto, eu não gosto de Ipioca. Bruto, hein? Você é bruto, mano. Eu não gosto de cachaça não, cara, eu tomei muita cachaça, quando era adolescente, e depois jovem. Não me desce bem cachaça, cara. Veja, é importante dizer, não é sexto sentido, se você pegar nos vídeos, eu vou explicando por que daquela análise e da previsão, às vezes acerta, às vezes erra. Historicamente, eu como analista econômico, meu grau de acerto era muito alto. Grau de acerto alto até 85%. Eu tenho uns 15% de erro. Só para falar, vai ter erro também. Vai ter erro. Desculpa a pergunta, mas o que é o Farol? O Farol da Liberdade é o nosso CNPJ. Tudo que a gente faz é através de um CNPJ. É a nossa fundação. É uma fundação sem fins lucrativos. Então, você pode fazer a contribuição direto para o CNPJ do Farol. Depois, se você puder deixar a chave aí, Elvis, ou você pode fazer via superchat. Vamos lá? Vamos lá. Tem essa pergunta. Ômega Sun! Boa noite! É verdade que existe neonazista na Ucrânia, legalmente, um grupo militar chamado Batalhão Azov e usa até símbolos na estética, estilo o símbolo da SS. Será que é? Eu vi o sol negro. eu vi um batalhão, mas é pelo YouTube, né? Eu vi o sol negro. O sol negro é da sociedade e tudo. Eu queria com esse professor que eu estou tentando entrar em contato falar mais nos detalhes. As pessoas não têm dimensão. O nazismo era um movimento anticristão. Eles tentavam criar um neopaganismo, uma religião meio com deuses e forças sobrenaturais. Tem alguns filmes que mostram isso. tem um que é Hellboy. Hellboy mostra um pouco isso. Não é papo furado. Eles faziam cerimônias, casamentos. A gente teria que falar uma live só sobre isso, tá? Hein, Abraão? Oi? Sobre esse assunto aí, tem um vídeo aqui do Putin dessa semana, quer que eu coloque aqui? Ele fala sobre esse negócio. Deixa eu comentar, porque... Vamos lá. Não precisa pôr o Putin, não. Eu não quero pôr o Putin, cara, porque é o seguinte, o Putin tem lado e eu não confio no Putin. O Putin é um cara malvado. O atual presidente da Ucrânia, o atual presidente da Ucrânia, ele é judeu. Você acha que um país extremamente nazista elegeria um presidente judeu? O que você acha, Elvis? Não faz muito sentido, né? Nenhum. Tem nazista lá? Lógico que tem. Historicamente, de onde vem a força dos nazistas na Ucrânia? A parte... Seria uma história longa para contar, mas a parte ocidental, a parte leste da Ucrânia, ela pertenceu ao grão-ducado lituano-polonês. Então, eles são mais católicos. O percentual da população é mais a origem, o passado, é mais católico. E eles falam uma língua eslava que não é tão russa quanto a parte oriental, a parte oeste da Ucrânia, que é cristão ortodoxa, e fala russo. Então, a Ucrânia, o Samuel Huntington chama de flip country, é um país que fica ali, né? Como a Turquia, a Turquia é um país islâmico, mas ele é quase ocidental, entendeu? A Ucrânia, ela é dividida no meio. E, historicamente, você vê essas divisões. Quando teve a Segunda Guerra, essa metade... Na Revolução Russa, essa metade que está a leste, a metade ocidental, foi a que mais lutou contra os comunistas. É onde mais tinha russo-branco. Na invasão dos nazistas, até pela característica de serem contra os comunistas, teve um monte de voluntários ucranianos para lutar. E o ucraniano tem muito branco, muito loiro, então era aceito para ser. Não, ele é ariano, vai lá lutar, puf, virava soldado nazista, ucraniano lutando contra os russos, matando o russo, matando a população. Então tem esse vínculo do passado, existe essa história. Eu nunca fui para a Ucrânia, eu nunca fui para a Rússia. O país mais próximo que eu cheguei ali foi para a Polônia. Tem antissemitismo lá? Tem. Mas eu acho pouco provável que seja uma população majoritariamente antissemita, cara. Eu não caio nesse papo. Eu não caio nesse papo. Por quê? Porque eles elegeram. O cara lá que é o herói deles lá lutando contra o Putin é judeu, cara. É um humorista judeu. Pô. Acho que não. Tá bom? Mas eu vi também, eu vi principalmente porque, veja, você vê se o cara é nazista para valer não é com a sua suástica. Às vezes o cara é só um imbecil. No Brasil eu já vi mulato com suástica. Pô. Eu andava, quando eu era moleque eu andava no sul do Chile. No sul do Chile tinha lá, tinha cidades, tinha clubes de alemães nazistas fugidos. Quando eu era moleque tinha ainda. No Brasil ainda tinha. O esporte clube Pinheiros era esporte clube Germânia até a Segunda Guerra e tinha a bandeira do Terceiro Reich chasteada na sede social do clube ali na Folha Lima, cara. Isso seria uma aula que a gente contaria. Mas o ponto não é esse. O ponto é e eu andando lá, ninguém vai falar que eu sou judeu. Ninguém olha pra mim e fala, é judeu. De jeito nenhum, cara. Ando, circulo, converso, não tenho medo. Fico esperto. Aí fica esperto como eu vejo símbolos. A suástica é o símbolo do idiota. O cara é idiota. Porque ele tá se expondo demais. Ele não é um nazista perigoso, o cara quando tem uma suástica tatuada, eu já vi mulato falando que era nazista. Porra, bicho, o mulato é o primeiro que eles matam. É o primeiro que ele vai matar é o mulato. É pior que o preto pro nazismo. O mulato é pior que o preto. Porque é mistura. então você tem que ficar atento a símbolos mais sofisticados. O sol negro é um símbolo que eu vi esse sol negro no uniforme. No uniforme de uma divisão. Aí, pra neonazista você tem que ficar atento a tipo 88, 18. O cara tá tatuado 18, 88. O que é 18? É Adolf Hitler. A1, 8. 88 é Hei Hitler. Tem um monte de símbolos. Tem um símbolo que é esse daqui. Parece uma mira. Eles usam muito isso. Às vezes é só uma mira. Num clube de tiro você vai encontrar às vezes isso daqui. Significa que é nazista? Não. Mas se tiver isso, tiver 88, tiver 18, tiver uma runa, tiver runas desenhadas, pô, daí é, cara. Tem que ficar esperto. Tá? Tem que ficar esperto. Beleza? Mesma coisa com o comunismo. O cara tá com a foice e o martelo. É um idiota. É o Evo Morales. Vai lá. Uma coisa que eu, por exemplo, me incomoda muito nesse papo. No atual papo. Ele recebeu do Evo Morales a foice e o martelo com Jesus crucificado na foice e o martelo. Eu não podia ter aceito isso. Não pode. Não pode aceitar. João Paulo II eu não teria aceito nunca. 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 Mas, voltando, a foice e o martelo é o símbolo do idiota. É idiota. Babaca. O cara com a camisa do Che, Che Guevara, é um imbecil. Esse cara não é perigoso. É perigoso em grandes quantidades. Você tem que ficar atento a quem tem aquela postura a mais. Esse movimento que o PT está fazendo agora no Brasil é assustador. Eu acho que eles estão preparando o terreno para normalizar. Porque, veja, eles começam. Qualquer movimento é assim. Você pega um caso, bate, se passar, normalizou. Então, pega o Daniel. Daniel Silveira, deputado. Vai lá, pegou o Daniel. Ele do plenário, fala uma coisa, normalizou. Tira o mandato, põe na cadeia, normalizou. Agora dá para fazer em série. Pega o Bob Jeff, normalizou. O Bob Jeff fez muita bobagem, mas não interessa. Virou padrão. Se pegaram o Valdemar e botaram ele na cadeia e jogar a chave fora, já fizeram. O que você tem que entender é que para enfrentar movimentos totalitários, que é o que a gente está enfrentando, não adianta fazer muxoxo. Olha o outro lado, tenha piedade de mim. Não, você tem que jogar o jogo. Não é chegar para o nazista e falar, você tem que ser bonzinho. Não. Dá para conversar? Converso. Eu já conversei com o neto de nazista. Conversava. Em São Paulo tinha um monte de neto de nazista. No sul de São Paulo, ali em Santo Amaro, um monte. O pessoal fala que os nazistas foram para a Argentina. Foi, foi lá para... Foi também lá para... Mas foi muito para São Paulo. São Paulo tinha. A Volkswagen do Brasil recebeu um monte de nazista para trabalhar na Volkswagen. O Mengele não morreu na Argentina, ele morreu em Bertioga. Um monte. conversa. Conversa. E aí você vê. O que você quer fazer? Vai sair na mão, vai brigar, vamos dialogar. O que a gente faz aqui? Eu falo, converso, converso com todo mundo. Tem problema. Converso. Converso. Tá? Agora tem que ficar... Você tem que entender na simbologia qual o papel de cada um. Esse movimento que o PT está fazendo aí é... Me chamou a atenção. Não tem judeu, tanto judeu no Brasil para eles aprontarem. Tem pouco judeu no Brasil. Mas tem bastante cristão, tem bastante evangélico. Como não é no Chile? O Chile tem pouquíssimo judeu. Não fizeram nem o teste. Não vão nem queimar sinagoga lá. Partiram direto para queimar igreja. Não tem evangélico no Chile. Quer queimar igreja católica tradicional. Padre Paulo Ricardo é alvo. Ele é alvo. Ele é alvo. Os evangélicos são alvo. Ok? É balão de ensaio, Tupi. Exatamente isso. Vibe sem... O outro balão de ensaio que eles estão querendo fazer é com o general. Até hoje, na história da República Imunda de Deodoro, nunca um general foi para a cadeia. Ponto. Vamos fazer o teste agora. Já testaram com o Coronel Cid. Agora vamos fazer o teste com o general. O Heleno está muito velho. Talvez fique só na prisão residencial. Mas eu acho que o Braga Neto tomara. Estou torcendo para que ele pegue uma... Merece, viu? Merece. Uma cadeia brava. Eu gostaria que ele fosse preso por outras coisas. Gostaria que ele fosse preso evidentemente depois de todo o devido processo legal, caso ele seja culpado, por outras coisas. Corrupção, por exemplo, não sei se é o caso, mas eu gostaria, eu acho que combina com ele. Suspeita, né? Suspeita. Vibe sem destino. Cinco reais. Obrigado. O que você tem a falar sobre a citação de Bolsonaro fez a você sobre o seu irmão no vídeo da reunião? Tem algum arrependimento durante sua passagem pelo governo? Rapaz, eu comentei aqui já, né, sobre a fala dele. Eu acho que o Bolsonaro é um cara mentiroso. Desculpa. Não posso afirmar que ele é mentiroso. Peço o retiro aqui. Eu acho que o Bolsonaro mente muito. Ele conta muitas e muitas mentiras. E eu tenho como provar que ele contou muitas e muitas mentiras. Uma delas é, por exemplo, ele falou o público alto e bom todo. Eu nunca falei mal do Abraão. Eu nunca falei mal dele. Ele estava lá falando mal de mim, descascando. Eu acho que ele prefere mandar os outros me atacarem. Como, por exemplo, ao que tudo indica, a imprensa, eu fui o primeiro a ser investigado na BIM enquanto eu era ministro. arrependimento. Veja, eu fiz tudo de coração aberto. Estava querendo realmente salvar o Brasil, evitar que o Brasil entrasse nessa rota totalitária. A minha família tem segurança. Eu me arrependo de uma grande coisa. Eu, durante o processo todo, eu coloquei a segurança dos meus filhos em risco. Da dane dos meus filhos. Eu coloquei a segurança física deles em risco. A menorzinha ficou traumatizada. A minha filha caçula ficou traumatizada com o episódio Santarém e da invasão dos celulares dela. Invadiram os celulares dos meus filhos com um monte de ameaça, baixaria, loucura. Então, eu... eu... eu me arrependo de ter colocado a segurança deles em risco. Foi o principal, o maior de todos os arrependimentos foi esse. Não faria de novo, por isso que eles estão aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, se alguém vier aqui na porta da minha casa, eu tenho como me defender, chamar polícia. Se tiver metade do que teve em Santarém ou em alguma... Aqui, o cara pega uma... Com criança pequena? Nossa, pena brava. E se forçar a porta de casa, eu tenho direito à legítima defesa. Não tem nem discussão. Aqui não tem pena de morte. O estado que eu estou não tem pena de morte. Então, esse foi o maior arrependimento. Eu deveria, eu deveria, talvez, ter saído do Brasil e aí voltar para lutar com a minha família em segurança. Eu tinha condição de sair do Brasil antes. Antes do Bolsonaro, eu já estava com o processo, eu acreditava que o Brasil estava numa rota de totalitarismo e eu paguei, eu tinha pago, inclusive, um advogado de imigração para o Canadá. A gente iria para British Columbia, Victoria, não era nem para Vancouver. e no final foi até bom, porque o Canadá com o Trudeau ali, putz, foi para uma linha muito pior do que os Estados Unidos. Então, nesse aspecto, eu me arrependo de ter colocado, poderia ter sido, poderia ter tido uma tragédia ali. Então, tá? Ok? Leandro Santana Rodrigues, cinco reais, obrigado, está indo lá para o Faró, obrigado. Leandro Rodrigues, mais cinco reais, obrigado, sou do Brasil e gostaria que o Brasil fosse um país que tivesse liberdade, porém não vou lutar para isso. Qual o melhor saída hoje para a minha família? Leandro, se você tiver alguma ancestralidade, se o seu avô for português, se o seu avô for espanhol, italiano, é relativamente, hoje está bem mais difícil do que está, hoje já tem prova em italiano e tal, mas o caminho mais tranquilo em espanhol também, vai ter que fazer prova em espanhol, idioma e tal, seria, seria, é, pegar uma cidadania por ancestralidade, porque daí você não tem, é mais seguro, você já vai lá, já chega como cidadão. Se você quer sair do Brasil, você tem que, minha recomendação, você tem que ir para um país que você domine bem o idioma, então você tem que dominar inglês, se você vai sair do Brasil dominando inglês e tendo um ofício, então para você sair você precisa ter dinheiro e precisa ter um ofício, você vai ganhar dinheiro, o que você sabe, o que você tem, qual o seu trade, aqui fora, qual o seu trade, o que você sabe fazer que vale alguma coisa? Eu sou sociólogo, não vale nada, desculpa, vale assim, para você ficar com devaneios, eu sou filósofo, vale como devaneios, eu sou encanador, eu sou mecânico, eu sou enfermeiro, eu sou eletricista, eu sou engenheiro civil, eu sou técnico, eu sou TI, qual o seu trade? Você tem que ter um ofício, segundo, esse ofício tem que ser praticável no país que você vai, e você tem que falar o idioma, além disso, eu recomendaria, se você puder escolher, para um país que tenha muitos imigrantes, eu aqui nos Estados Unidos, eu falo inglês fluente, as pessoas percebem que eu tenho um sotaque, mas o meu, mesmo com o meu sotaque, as pessoas percebem que eu sou uma pessoa com instrução alta, eu nunca escutei aqui nos Estados Unidos, volta para a sua terra, eu escutei em Santarém, daquele índio, falando, sai daqui que aqui não é tua terra, escutei isso do cara, agora aqui nos Estados Unidos, eu nunca escutei, eu escutei do Bolsonaro, e dos bolsonaristas, não volte para o Brasil, eu escutei isso, de Bolsonaro, vários bolsonaristas, e do Bolsonaro, não volte para o Brasil, agora aqui nos Estados Unidos, que é um país de imigrantes, você tem um percentual grande de imigrantes, nossa, portas abertas, tapete vermelho, eu prefiro, eu prefiro, entendeu, vai para um país que, o Tupi é índio fake, eu sou descendente de índio, cara, Tupi, eu sou descendente de índio, minha mãe tinha sangue ameríndio, índio, tá, eu tenho DNA, eu tenho como provar que eu sou descendente de índio, é, aquele índio eu não sei, aquele que estava, estava de coca de plástico, e o safado eu tinha recebido ele, algumas semanas antes, no MEC, sem ele ter, foi atendido pelo secretário executivo, então foi bem armado, foi bem, bem, foi na maldade ali, para pegar minha família, foi para pegar, foi para gerar o estresse. Então, assim, eu recomendo que você tente, Canadá, apesar do Trudeau ter, escangalhado muito, Canadá é mais fácil do que Estados Unidos, ele vai te receber mais fácil, aqui os Estados Unidos, a régua é muito alta, aqui, como todo mundo quer vir para cá, para trabalhar, é mais difícil. Para trabalhar é aqui, cara, se você puder vir para cá, venha para cá, se não der para vir para cá, vai para o Canadá, para a Austrália, para a Nova Zelândia, ou para a Irlanda. Tá, essas são as minhas recomendações, objetivamente, tá, nessa ordem, nessa ordem. Por quê? Porque você não vai escutar, essa coisa horrorosa, volta para a tua terra, sai daqui. você não vai ver uma pessoa, tipo, essa daí, você é evangélico, sai daqui, você é judeu, não vai ter isso, cara, não tem isso, você vai ser bem tratado, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, você tem que falar bem o idioma, para onde você vai, tem que ter um ofício. Se você já tem dinheiro, e quer qualidade de vida, aí você pode ir para Portugal, pode ir para outro lugar, mas você não vai trabalhar lá, cara, ou se trabalhar vai ganhar muito pouco, e não vai ser, não vão gostar, tá bom? Essas são as minhas recomendações. E a Alemanha? Pô, você fala alemão, não fala, fica difícil. Polônia, polonês, polonês não quer receber gente de fora, cara. Polônia, Polônia não gosta de gente de fora, eu já fui para a Polônia, não gosta, tá? E, Europa, do modo geral, não gosta de gente de fora, tá? Do modo geral. Tem, alguns são mais educados, outros menos, mas é mais tribal, né? Mais tribal. A Hungria é uma boa opção? Se você for húngaro, é ótimo. Se você falar húngaro, ótimo. Eu não falo húngaro, cara. Pô, tem que falar o idioma. William Andrade, cinco reais. O que faltou para o golpe acontecer? Falta coragem, atitude, ou forças internacionais? Cara, meu, esquece força internacional. Tá? Isso é uma pergunta que é bacana. Foi dito que o golpe não aconteceu porque os Estados Unidos não deixou. Foi dito que se tivesse tido um golpe, o mundo iria parar de fazer comércio com o Brasil, o Brasil entraria numa crise gigantesca. É mentira. Escuta. Se o Bolsonaro tivesse dado um golpe, o mundo iria ostracizar, fechar os laços comerciais e o Brasil ia afundar numa crise monstruosa. É mentira. É mentira. O mundo quer saber do seguinte. A primeira coisa, isso eu aprendi logo no começo da minha vida acadêmica, na minha vida profissional. Eu perguntei para uma avaliadora de risco soberano. Por que que Papua Nova Guiné tem o mesmo risco que o Brasil? Por que que o Peru tem nota mais alta que o Brasil? Ela falou, olha, a minha preocupação é se o país vai pagar a dívida e os contratos que ele fez com os meus clientes. Eu não quero saber de taxa de mortalidade infantil, se é democracia ou se... Eu quero saber se o país é solvente e vai pagar a dívida de volta. Papua Nova Guiné não tem dívida, não vai dar default. O Peru, o Fujimori me colocou no carro, foi até o Congresso e passou as leis que eu queria, na hora. Eu cheguei em Nova York e subi a nota do país. Então é importante entender. Ah, mas se tiver um golpe, porque, bicho, o Edorgan, na Turquia, ele é ditador. O Edorgan fez o que, aparentemente, não tem como afirmar, mas aparentemente, o Bolsonaro gostaria de fazer... Não, ele fez 20 vezes mais. Deixa eu refrasear. O Edorgan fez 20 vezes mais do que o Bolsonaro e esses generecas queriam fazer. Ele botou umas 20 mil pessoas na cadeia, 20 mil pessoas na cadeia. Não foi 100. Matou lote de gente. Fechou a empresa, fechou o jornal. Está no poder, sei lá, há 20 anos. Não sofreu uma represária. Uma. Não tem uma única represária. Estou te dando um exemplo, pode te dar um monte de exemplos. vai manter os contratos? Vou. Vai tirar a Turquia da OTAN? Não. Eu vou contar outra história para você. Eu estava no Banco Mundial como diretor. Eu representava 14 países. 14 países. Olha, essa história é maravilhosa. É maravilhosa. Banco Mundial. Ele vai defender sempre a democracia. os direitos humanos. Estou lá no Banco Mundial e um dos 14 países que eu era o representante, o diretor representante, eu participava das reuniões para defender os interesses do país, era o Haiti. E aconteceu o que no Haiti? Um golpe. Como é que foi o golpe de Estado no Haiti? O vice-presidente matou. Matou. O presidente do país e a primeira-dama do país no quarto, no Palácio Presidencial, na cama deles. Os caras estavam dormindo na cama, foram lá e mataram os dois. O vice-presidente deu o golpe, matou o presidente, a bala, matou e assumiu e virou presidente. Dia seguinte, pô, reunião, né? Pô. E aí? O que a gente faz? Vamos tirar... A reunião começou assim, não estou de piada. Os executivos do Banco Mundial falaram, olha, os técnicos e tal, olha, houve essa mudança de governo, nesses termos em inglês, houve essa mudança de governo, já era esperado uma transição de poder, houve essa mudança de governo, já era esperada essa transição de poder, confirmamos com as nossas equipes locais os aeroportos estão funcionando, não há tumultos na rua e as operações financeiras seguem rotineiramente. Business as usual. Terminou assim. Business as usual. Isso é, bicho, bola pra frente. É isso. Ela falou, bola pra frente. Acabou a reunião. Eu não acreditei, foi impossível. Zero. Então, tem muito lixo, tem muito excremento. O Brasil é um país onde a mediocridade impera. E pouca gente fala a verdade. Você concorda com isso? Não. Eu sou contra isso. Eu sou contra esse tipo de coisa. Eu acho que deveria ser punido um país que, meu, o vice-presidente mata o presidente, o presidente não tinha que ser reconhecido. O cara que mandou matar o presidente, ficou no lugar do presidente, não poderia ser reconhecido como uma contraparte legítima. Eu falei isso. Business as usual. Tá? Então, é lixo. É lixo. Esse papo furado dos milicos. Não demos um golpe. Tem um monte de milicos que falam. Não demos um golpe porque haveria uma crise internacional. O Paulo Guedes falou isso. É bobagem. É bobagem. Mentira. Cazaquistão. Mega ditador lá. Eu falei, pô, como é que faz negócio com ele? Ele tá boiando em gás e óleo, cara. Ele paga dívida. A gente quer saber do negócio. Business as usual. O Putin, ele não tá... A briga com o Putin não é porque o Putin é ditador. A briga com o Putin, cara, é porque a Ucrânia é território de expansão do Ocidente. Eles querem trazer a Ucrânia pra dentro da União Europeia. Só que a Ucrânia é quintal da Rússia. Da Ucrânia, veja, a Rússia sempre teve as grandes extensões territoriais como uma linha de defesa deles. Pra você chegar em Moscou, você tem que andar 1.500 quilômetros, daí chega o inverno e você morre no inverno russo. Aconteceu com Napoleão, aconteceu com Hitler. Se você já tá na Ucrânia, a distância é pequena. Eles não querem você lá, cara. Então, assim, é importante você entender. Existe o papo furado e existe a verdade. Ditadura não é problema. O mundo faz negócio com ditadura, com regime fascina, faz. Tem limites da quantidade de bobagem que você vai fazer. Tá? Tem limite. O Pinochet foi preso na Inglaterra a mando de um juiz espanhol porque quando deu a bagunça toda lá no Chile, uma das pessoas mortas no estádio era um cidadão chileno com nacionalidade espanhola. Entraram com processo na Espanha, o juiz condenou o Pinochet, ele tava passeando no Chile, prenderam ele. Não, não. Passeando na Inglaterra, prenderam ele. Então tem que saber jogar o jogo internacional. O que faltou para o golpe? Faltou competência, faltou coragem, faltou humildade. E ainda bem que não aconteceu. Ia ser um desastre. Ia ser um desastre. Eu acredito que esses caras que estavam articulando caso isso tudo seja verdade, caso tudo isso seja verdade, eles iriam implementar um governo extremamente corrupto. Do nível do PT, bom, não sei se vai ser mais ou menos, né? Eu não sei o grau, mas o que eu vi ali eu acho que seria um regime extremamente corrupto e seria... Eu prefiro o quê? Eu prefiro que a gente... Não tem escolha. Foi do jeito que foi. Ah, mas a democracia, agora o ST... Cara, meu, ele ia colocar um bando de alucinado ali, cara. O que eu vi ali no final, quando eu saí do governo, depois o que eu vi dos militares, cara, é horroroso. É horroroso o que eu vi ali, horroroso. Horroroso. Prestam continência para a China. Fala, nossa amada China. Em público. Google. General Ramos, China. Tá? Põe aí, Tarcísio, China. Beleza? Vamos lá. Tem mais algum? Gildo Barroso. Membro, quatro meses. Obrigado, Gildo. Salve, Eib. Quem te acompanha não está surpreso com o que está acontecendo. Parabéns pela coragem e integridade. Obrigado, viu, Gildo. Obrigadão pelo apoio, cara. Obrigado pelas palavras. Flávio, cinco reais, por que o Trump, Tucker Carlson e a direita americana apoiam fielmente o Bolsonaro? O que aconteceu nos Estados Unidos para... Parece que foi copiado para o Brasil. Você não está errado, foi copiado mesmo, tá? Não está errado. Foi muita inspiração. Parte dessa inspiração veio do Felipe Martins, tá? Que o apelido dele é Sorocá... Sorocá... Esqueci o nome lá, como é que é? Benon. Benon. Estive beno. do Steve Beno. Então é Sorocá Beno. Steve Beno é um dos ideólogos lá do trumpismo. Então o Felipe Martins é o Sorocá Beno. Então você está correto. É um erro. O Trump é um cara que recebeu o Eduardo Bolsonaro, ele fez a ponte. O Trump recebeu o pai do Eduardo e, meu, ficaram próximos. foi isso. Foi isso, tá? Gil do Barroso, cinco reais. Salve aí, Bi. Pense em assistir a entrevista do Tucker Carlson com o Vladimir Putin. Talvez. Não sei. Eu não sei. Eu não... não sei. Não. 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 Tá? Não acho que eu vou aprender nada significativo dessa entrevista. Assim como eu vi lá essa última reunião ministerial que vazou agora. É... Eu achei mais revelador não o que ele falou, ele não falou nada ali. Nada do que foi dito naquela reunião foi revelador pra mim. É... Existe aquela diferença que eu apresentei, né? Antes havia a minha indignação e agora havia aparentemente uma conspiração para um golpe. Que é a diferença entre indignação e conspiração. É... É... Mas é... O que me chamou mais atenção nesses últimos dias foi a prisão do Valdemar. De tudo que mais me surpreendeu. O que que foi? Eu esperava que ele fosse empreender uma pessoa tipo um Gaia. Eu falei aqui vão prender o Felipe Martins dois generais o Bolsonaro e um político da base. Eu falei pode ser o Gaia pode ser a Zambelli pode ser... Eu falei o Nicolas menos porque ele tem muito apoio dos evangélicos. Acho que eles ainda não querem ir pra cima dos evangélicos nessa proporção. Mas me surpreendeu. Eles foram foram muito mais audazes do que eu podia imaginar. O que tá em cima da mesa é muito dinheiro e muito poder que é o PL. eu acho que eles vão tirar o PL do Valdemar. Foi o que mais me... Uau! Que movimento. Que movimento. Vamos lá? Vladimir Putin. Eu já vi muita coisa dele. Ele é... Eu já estive com ele. Não em reunião... Eu já vi ele. Quando era ministro ele tava lá. Ele foi pra Brasília. Não sei. Maggie, vinte reais. Obrigado, Maggie. Obrigado por não desistir do nosso país. Obrigado, viu, Maggie. Obrigado. Obrigado pelo apoio. Flávio, cinco reais. O embate entre direita e esquerda nos Estados Unidos é apenas retórico? Não. Não é. Teatro das tesouras? Não. Não é. Trump representa o central americano? Trump, ele é... Ele não é o Bolsonaro. Não tem suspeitas de corrupção como o do Bolsonaro. Ele não é um rato magro que nem o Bolsonaro. No sentido de coisas pequenas, né? Você não vai ver o... Quando eu falei rato magro não é no sentido... Eu vou retirar. O Trump... Vou retirar o rato magro. O Trump não se comporta como um rato magro. O comportamento não é de rato magro. O Bolsonaro não é o rato magro. Mas o comportamento do Bolsonaro é de um esfomeado. para um presidente da república aceitar joia, reloginho, um barrinho de ouro, diamante, é ridículo. É absolutamente ridículo. Ele... O Trump eu acho que é melhor que o Bolsonaro. Nunca significa que ele é bom, hein? Ou é menos pior que o Bolsonaro? O Trump eu vejo ele como um atraso de vida para os Estados Unidos. Você precisa virar a página do Trump. Não está... Ele indicou bons nomes para a Suprema Corte. Ao contrário do Bolsonaro, ele indicou pessoas realmente conservadoras, tal, com agenda. Nesse aspecto ele foi bom. Mas eu acredito que ele é muito danoso para o movimento conservador aqui. Eu não acho que... E não é retórico, não. Existe uma ideologia muito clara no Partido Democrata, de esquerda. e existe... Pode tirar esse Silvio aqui. Silvio aqui. Pode ir. Pode ir. Mandar ela pastar. Pode bloquear ela. Existe... O... Existe um... Muita ideologia, mas ela não está tão permeada na sociedade como no Brasil. Meus filhos vão para a escola. Os Estados Unidos, meu, estão muito mais preservados as famílias do que estão no Brasil. Aí eu atribuo isso muito à música, à cultura do dia a dia, à ausência da Rede Globo. Agora vem o carnaval. Estamos aí na véspera do carnaval. Como é que é o carnaval aí no Brasil? É loucura, cara. É loucura. Vamos lá? Vamos lá? Lucas Pereira, 27,90. Obrigado, Lucas. Bate-papo entre o professor Abraã e o Evandro Pontes. Seria de grande valia para o conservadorismo. O Evandro conversa com o Arthur. Gosta muito do Arthur. Eu gosto do Evandro, mas o Evandro, ele meio que foi para... Ele, logo no começo, ele falou, não, não quero mais saber de política. Batei em retirada. Ele tem lá o... Como é que é? Shockwave. Shockwave. E, meu, é restrito mesmo. Ele bateu em retirada, cara. Quem está mais exposto, que é do grupo, é o Fernando Mello. Eu converso de vez em quando o Fernando Mello. Vamos lá? Guilherme Lutz, 20 reais. Obrigado. Mais algum? Matheus Cecim Gomes, 2790. Boa noite. Osório, Rio Grande do Sul. Um abraço aí, pessoal gaúcho. Com relação aos professores de história, o que você acha do Tomás Giuliano? De cabeça eu não sei. Eu fico olhando na internet, fico procurando na internet, ciscando, e eu encontrei esse daí, que pareceu bom. Estou tentando contato, mas talvez valha a pena. Tomás Giuliano. Eu vou dar uma olhada. Deixa eu anotar aqui. Onde é que está o meu papelzinho? Tomás Giuliano. Ele está da internet? Manda aí, vê se ele está na internet. Tomás Giuliano. Eu vou pesquisar, tá? Se ele for legal, eu vou fazer o convite também. Vamos, mais um? Estúdio, Estúdio Games. Clauru. Clauru. Claupri. Ramos. Abran, se eleito vai acabar com as lives ou vai manter o Weintraub sem filtro? Não sei. Acho que, num primeiro momento, a peruca vai pular, né? Acho que, num primeiro momento, a peruca vai pular. Eu gostaria de manter. Precisa ver a quantidade de trabalho que vai ter. Eu, para fazer o Weintraub sem filtro, eu tenho que estudar, pesquisar um pouco e tal. Pode ser, só um Weintraub sem filtro, só para relatar o que eu estou encontrando, né? Eu acho que, nos primeiros meses, a peruca vai pular. Se eu pegasse a prefeitura, eu acredito que a minha carga de trabalho ia ser como, quando eu pegava uns projetos, assim. é dizer, eu não gosto de... Eu já estou mais velho também, mas eu não funciono bem. Primeiro mês, você consegue trabalhar mais do que 14 horas por dia. Eu, mais de 14... Mais de 12 horas por dia, eu consigo tocar... Tranquilo. Mais de 14 horas por dia, depois... Mais do que 14... 15 horas por dia, cara. Depois de dois, três meses, você começa a cometer muito erro. Não é legal. Não sei. Não sei te responder. Eu respondo do Thomas Giuliano, no próximo Weintraub sem filtro. Eu vou pesquisar. Professor de história. Mais algum... Flávio, 5 reais. Na Alemanha, com 5 mil euros, pagamos por volta de 36% de imposto. A Europa é mais socialista na economia. No Brasil, taxamos mais o consumo do que a renda. Vamos lá. O que é socialismo? O que é... Mercado livre? Eu não gosto. O capitalismo é um termo... É um termo do Karl Marx. Quem difundiu o termo? Você defende o capitalismo? Não. Defende o livro mercado. E o devido processo legal. Então, vamos lá. O que é um país... De livre mercado? Temos já disso. A regulação da economia se dá através do mercado. Não tem um grande sábio que vai dizer faz isso, faz aquilo, produz isso, produz aquilo. Nesse preço. Tem menos intervenção, tem menos monopólio. A economia é mais estruturada por pequenas e médias empresas. Você tem mais liberdade para produzir. Menos burocracia. O cidadão é mais importante do que o coletivo. A medida que você vai para a esquerda, você vai tendo nazismo, tem muito oligopólio, monopólio, teta de Estado, até chegar no comunismo. O comunismo, tecnicamente, você já nem tem mais o Estado. Seria um... Mas você, antes de chegar, você tem lá a União Soviética, onde é planejamento central. Que foi um fracasso geral. Hoje não se fala mais em planejamento central. Então, o socialismo, geralmente, está associado muito ao oligopólio. Monopólio é onde você tem interferência direta do Estado, da política, de um partido. Geralmente, é um partido que tem um domínio. Partido comunista, partido nazista. Ele tem lá um banco de desenvolvimento que empresta dinheiro. Você tem agências reguladoras que escolhem os campeões nacionais. A sua propriedade privada, ela é limitada. Não é sagrada, não é vista como, meu, eu trabalhei, é minha vida, cara. Eu gastei 30 anos para ter essa propriedade minha privada. Você não pode tirar ela de mim, porque é minha vida. Então, tirar minha propriedade, tirar minha vida. Então, o indivíduo aqui é... O exemplo máximo que eu dou é o seguinte. Imagina o seguinte. Tem uma pessoa que dentro dela, a gente não consegue entender, tem um órgão. E, em função desse órgão, ela nunca fica doente, não tem câncer. E vai viver o dobro. Vai viver 150 anos. Pô, vamos estudar essa pessoa? Ela não quer. Por que não? Ela falou que tem medo que matem ela, que abram ela. Ela falou que não quer. Não, mas... Ela falou que não quer. À medida que você vai para o socialismo, para o totalitarismo, para o comunismo, ela é obrigada... Segura ela aí, vamos abrir, corta. Ela falou que, pelo bem de todo mundo, a gente vai matar essa pessoa. Entendeu? Eu estou na outra ponta. Não quer? Não quer. Então, não tem o que fazer. É óbvio. Não existe perfeição. Então, vamos pegar o caso da Alemanha. Alemanha, não confunda, não confunda com um estado que tem muitos serviços. Então, deixa eu fazer uma analogia que você vai entender melhor. Tem condomínio que cada casa tem o seu terreno. Eu sou dono desse terreno dentro desse condomínio. É minha casa, tem meu muro, é minha casa. Está tudo junto. Beleza. Mas, no condomínio, é baixinho. Por quê? Porque tem só a portaria. É só a portaria. Ou o apartamento é meu e não tem piscina, não tem sauna, não tem nada. O meu apartamento é a minha vaga na garagem e eu pago só o porteiro e acabou. O meu elevador, cara. E tem condomínio com quadra de tênis, sauna, quadra de passeio de cachorro. Tem aula de ginástica inclusa. Eles contratam um professor para dar aula de ginástica no salão de festas, terças e quintas. Esse condomínio que não tem todos esses benefícios sociais, por mês você vai gastar 200 reais. Agora, no outro condomínio que tem todos os benefícios de aula, não sei o que lá, você vai pagar 2 mil reais. A Dinamarca é o condomínio. O apartamento é seu. O elevador, o apartamento é teu, cara. Está em teu nome, é teu. Ninguém tira, ninguém mexe. É só seu, cara. Está tudo certo. O terreno é seu. Só que, meu, tem um monte de benefício. O condomínio é alto. A Suécia, o condomínio é na lua. Mas a casa é sua, o direito é seu. Ninguém trisca a mão em você. Ninguém pode entrar dentro do seu apartamento. É diferente de um outro. É um conjunto habitacional onde o apartamento não é seu. O apartamento é de todo mundo, é do Estado. E a gente decide, coletivamente, esse ano... É tipo a vaga do estacionamento. Esse ano você vai morando nesse apartamento. O ano que vem você vai morar no outro. O outro você vai morar ali. O apartamento não é teu, é do coletivo. É a vaga da garagem. Vai a vaga na garagem. Todo ano a gente sorteia com quem vai ficar a vaga na garagem. Entendeu? Então, veja. Não confundam um país onde a vaga na garagem não é tua. A vaga na garagem todo ano é sorteada. Com um país onde a vaga na garagem é tua. O apartamento é teu, está no teu nome. Ninguém entra, ninguém tem nada a ver com isso. Só que tem piscina, sala. Então, o condomínio custa caro. A Alemanha não é um país tão livre assim onde o indivíduo tenha tantos direitos assim. Historicamente, a Alemanha tem características coletivas. Porém, tem mais as grandes famílias. Tem umas coisas meio... Menos que no Brasil, cara. Lá na Alemanha, eu acho que você tem mais o devido processo legal, o livre mercado. Eu acho. Acho que ainda está assim. O seu filho é seu filho, ninguém põe a mão nele. Acho, acho que ainda está assim. Apesar do passado deles, do nazismo e tal. Eu acho que hoje ainda é mais livre. A Suécia é a mesma coisa. Vamos lá? Túlio Marcos, R$5. Quem o Xandão prende primeiro? Bolsonaro ou Alain dos Santos? O Alain dos Santos está nos Estados Unidos, cara. Como é que o Alain dos Santos vai ser preso, cara? Está louco? Aqui vale a lei americana, meu. O Xandão mandar uma ordem de prisão para o Alain dos Santos cai no picador de papel aqui, cara. Está louco? O Alain dos Santos para ser preso só se ele pisar no Brasil. Beleza? Acho que ele não vai fazer isso, não. Aiman Surf, R$10. Obrigado. Obrigado pelo apoio. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho. Aqui, olha. Acabei de pegar, olha. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais para frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar a bolsonarista. Aproveitando. Dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Bicent Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto